Sempre que existir speedruns de tudo quanto é jogo, vão existir aquelas speedruns mais memes, mais zoeiras, mais descontraídas para o público assistir. Algumas que são até meio loucas e idiotinhas, mas que são até divertidas de se assistir. E hoje nós vamos falar um pouco mais dela. Nós já trouxemos aqui várias speedruns muito loucas fora do padrão, mas hoje vamos trazer um pouco mais algumas speedruns que são bem ali, uns desafios bem toscos, mas que acabam sendo divertidos. Ou que a speedrun em si é meio louca, mas que ao mesmo tempo é engraçada e divertida. Então antes da gente começar o vídeo, você já sabe, deixa aquele like só, se inscreve no canal se não é inscrito meus queridos. Puxa um banquinho aqui do nosso lado e vamos falar dessas speedruns maravilhosas da sessão da tarde. Mario Kart é um jogo bem forte no cenário de speedruns, muito principalmente os Mario Kart mais antigos, onde até hoje descobrem às vezes até bugs novos para resolver problemas, e existem uma série de bugs que são bem difíceis de ser executados dentro do jogo. Só que recentemente a galera começou a fazer uma speedrun um pouco peculiar no Mario Kart 8, o Mario Kart do Nintendo Switch que por sinal faz bem sucesso até os dias de hoje. Muita gente joga e é um jogo muito divertido por sinal. Só que os speedrunners decidiram fazer um novo desafio do speedrun, que se chama Blue Shell Percent. E o que que consiste essa speedrun, vocês me perguntam? É simples, simplesmente você tem que fazer o mais rápido, o tempo mais rápido de você pegar uma daqueles casulinhos azuis e se acertar com ele. Então você tem que dar a sorte de você pegar ele e aquele item quando você está correndo, e você se acertar com esse item no tempo mais rápido possível. É isso essa speedrun, só isso. Não pode ser um inimigo nem nada do tipo, tem que ser você mesmo se acertando com uma casquinha azul. É, eu fico me imaginando de onde que surgem a ideia dessa speedrun, tipo, alguém será que sonhou, acordou e falou, opa, vou fazer a speedrun porque eu tenho que me acertar com o casco azul. É, não faz o menor sentido, mas muita gente está fazendo speedrun isso aqui, porque é zoeiro e é divertido ver, sabe? E essas speedruns são bem curtas, elas duram 40 segundos para baixo a maioria delas. Um dos vilões mais icônicos da franquia de Final Fantasy, obviamente, é o Sephiroth. E a galera que curte Super Smash Bros, simplesmente ficou bem eufórica quando ele foi anunciado. Foi, tipo, pouquíssimo tempo atrás, né? E para poder lançar o Sephiroth lá no Super Smash, eles fizeram um evento, né, um evento antes, para a galera que quisesse liberar um pouco mais cedo, e que você teria que enfrentar o Sephiroth em três dificuldades, você podia escolher. E se você derrotasse ele, né, que era uma máquina, jogando, você simplesmente ganhava o Sephiroth antes do tempo, né? É uma luta até ok, você jogava, e não era nada muito mirabolante nas dificuldades mais fáceis, né? Depois que esse evento acabasse, o Sephiroth ia ser adicionado nas contas normalmente, todo mundo poderia jogar, era só um evento para a galera mais apressada que quisesse pegar logo o personagem. Mas, a galera aproveitou desse evento que tinha sido lançado, e começou a fazer speedrun de derrotar o Sephiroth. Algo que começou a ficar extremamente insano, porque, tipo assim, o personagem não era tão simples de se derrotar de uma forma rápida, era uma luta normal. Só que a galera começou a descobrir formas diferentes, com até personagens diferentes, de se derrotar o chefe do Final Fantasy no Smash Bros. chegando a records, cara, que foram caindo, tipo, tinha uns que usavam a técnica de jogar ele lá embaixo com o Kirby, e outros que usaram outras técnicas que simplesmente derrotavam ele em menos de 7 segundos, cara. Então, os caras conseguiram derrotar um chefe, e transformar o evento numa speedrun, derrotando o Sephiroth em menos de 7 segundos. Isso daí, depois, hoje, diminuiu para 2 segundos e meio. Então, tipo, iniciou a partida, basicamente ela acabou. Pois é. É um tempo extremamente curto, cara, e que se você joga normalmente, né, por mais que você consiga derrotar ele até de uma forma legal, você não derrota ele em 7 segundos, a não ser que você manje dos Paranauê e dos truques das speedruns. Pois é, os caras treinaram todos os bonecos possíveis da forma mais rápida de derrotar o Sephiroth. Praticamente todo vídeo de speedrun que eu trago aqui, acaba envolvendo o Mario 64. Isso porque é o jogo, um dos jogos mais feitos, mais speedrunzados da história, e ele se tornou muito famoso por causa disso. De certa forma, por se tornar tão famoso e tanta gente fazer infinitamente, e sempre tá tentando melhorar os recordes de Mario 64, que acaba saturando um pouco e a galera começa a buscar um pouco algumas alternativas pra jogar Mario 64, que acabam surgindo algumas speedruns, eu deveria dizer, um pouco exóticas. Exótica até demais, porque a galera começou a jogar uma espécie de mod, ou recriação, não sei se alguém recriou, isso aqui, do Mario 64, versão primeira pessoa, usando armichas de fuego. Pois é, o Mario segura uma pistolinha, segura uma bazuca, tudo isso em primeira pessoa. E, obviamente, a galera já viu a oportunidade de fazer speedruns disso aqui, e adicionaram até o jogo já no speedrun.com, ele realmente está lá, e tem alguns recordes setados pro jogo. A maioria dos recordes são no modo 70 estrelas, onde o jogo é zerado em mais ou menos 30 minutos. E, sim, os caras usam de bugs também, porque como é uma recriação de primeira pessoa, com armas, feito com uma pessoa que não deve ter grandes orçamentos, é óbvio que vai ter bastante bugs pra galera explorar. E, de fato, tem. E os caras conseguem terminar a versão FPS do Mario, com uma bazuquinha ali em 33 minutos no modo speedrun. Uma cacetada de galera já colocou o recorde lá, e realmente a galera gostou disso aqui. É divertidinho de assistir também, né? É uma parada diferente, que você não esperava ver no meu speedrun de Mario 64, de jeito nenhum. Essa speedrun é meio louca, e ao mesmo tempo quase perigosa, eu poderia dizer, cara, porque requer umas paradas muito loucas pra fazer. Aqui a gente vai falar de Dragon Quest 3, é um jogo de RPG muito antigo, e que por incrível que pareça, tem gente descobrindo exploits e formas de conseguir ganhar tempo no jogo. E olha que ele nem é tão popular assim em speedruns, mas os caras conseguem. E no Dragon Quest, o que que descobriram, cara? Que existe uma forma de você superaquecer o videogame, e que isso faz o jogo bugar, e você conseguir o level 99 com todos os personagens, cara. Olha que louco. Pois é, os caras colocam o console, às vezes em alguma plataforma, eles dão algum jeito de aquecer o console, mas eles usam, tipo, controle de temperatura, equipamentozinhos que mostram a temperatura, pra obviamente não danificar o console. E um dos speedrunners falou que ele toma muito cuidado, ele já fez isso várias vezes, e nunca deu problema no console até os dias de hoje. Mas parece que se você aquecer o console, junto com o cartucho, ou só o cartucho, alguma coisa assim, o jogo, ele se comporta estranhamente, chegando até bugar totalmente os diálogos. Você não consegue ler mais nada que tá escrito, e os personagens conseguem ir pro level 99, fazendo, obviamente, qualquer luta aqui dentro do jogo, se tornar algo extremamente fácil, né? Você vai conseguir terminar o jogo muito mais rápido. Mas, cara, olha que loucura, né, cara? O cara precisa pegar, colocar alguma coisa externa ali, pra superaquecer o console. E deve ser bom fazer isso no Brasil. É só colocar o videogame na varanda aqui de casa, com um solzinho, que, ó, é sucesso. E aí, o negócio aquecendo, você consegue bugar o jogo. E consegue zerar ele mais rápido. Foi... É, e eu fico perguntando como que os caras, né, falam, ô, vou esquentar aqui pra ver o que acontece, e descobrir um bug, né? É loucura. E por último, nós temos o Low Percent de Zelda Twilight Princess. Low Percent é, basicamente, uma categoria de speedrun que você tem que terminar com o menor de itens possível, menor quantidade possível de itens, né, e acaba sendo mais lenta que as speedruns padrão. Só que do Twilight Princess, ela vai um pouco mais longe. Você tem o jogo sendo zerado em 3 horas, por exemplo, e essa speedrun Low Percent é zerada em 24 horas. Só que, olha que louco. Tudo isso é usado com uma espécie de bugzinho que tem, que você pode atravessar paredes com o Link. Mas pra isso, você precisa segurar um RUP, segurar um item, né, e quando ele tá segurando o item, ele fica na posição de animação, fica, tipo, mexendo os braços pra baixo e pra cima, eternamente, né, uma posição de Edo, que a gente chama, que é a posição do personagem parado. Só que por algum motivo, na programação dessa posição do Twilight Princess, existe um frame perdido e que faz o personagem andar vagarosamente pra trás. E, desta forma, ele consegue atravessar paredes. Então, ele consegue atravessar portões do jogo que você precisava de não sei quantos itens pra pegar, pra poder desbloquear aquele portão, você consegue atravessar. Mas o pior de tudo é que isso é extremamente lento. Então, se você for ter a coragem de assistir a speedrun, que você não vai assistir por completo, você vai ver o Link mais de 10 horas parado, segurando um RRP e o speedrunner deixa lá, né, esperando o personagem bugando aos poucos pra atravessar a porta, velho. Pois é, é uma speedrun que são, mais ou menos, foram calculados de 16 a 17 horas do personagem parado. O resto é uma speedrun do cara jogando realmente e este tempo de 16 horas é o Link parado, segurando uma RRP e esperando atravessar a parede. Se isso não é louco, eu não sei mais o que é. Talvez essa aqui não seja tão legal de assistir, né, mas dê uma trapaceada e coloquei lá no vídeo. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo, um grande abraço. Eu fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui! Tchau, 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 tchau.